Fala, moçada! Essa semana o programa Inovação está diferente. Nós saímos do estúdio pela primeira vez para mostrar para você que busca inovação e às vezes não sabe um caminho, aonde procurar esse caminho. Nós estamos aqui no Senai de Itaguatinga e eu estou com a Alessandra, que é gerente de serviços na área de inovação e tecnologia do Senai DF. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre o programa DF+. Tudo bom, Alessandra? Oi, joia, Tiago. Conta para a gente um pouquinho do que é o programa DF+, para essa turma que quer inovar e às vezes não sabe um caminho. Olha, é uma iniciativa muito importante do Senai, juntamente com a Fundação de Apoio à Pesquisa. A gente está trazendo um super programa gratuito para as empresas do Distrito Federal, independente do seu segmento e do seu esporte, justamente para combinar aí intervenções práticas dentro da empresa, que vão certamente contribuir para um aumento de produtividade. E quando a gente tem um aumento de produtividade dentro da empresa, a gente certamente caminha para um aumento de competitividade. Que legal. Então, o foco é o aumento da produtividade, redução de desperdícios. E como eu sei que o programa tem três eixos, eu queria que você falasse um pouquinho, porque são três tipos de DF+. Então, explica para a gente um pouquinho quais são os três eixos desse programa. Perfeitamente. O DF mais produtivo é justamente o primeiro estágio que a gente tem de uma consultoria dentro da empresa, como eu falei. A gente vai trabalhar a manufatura enxuta. Então, para quem já conhece a manufatura enxuta ou para quem não conhece, ela é uma ferramenta específica para trabalhar justamente, como você falou, a diminuição de desperdícios, desperdícios que não agregam valor nenhum àquele bem que está sendo produzido. Então, a gente consegue identificar, mapear aquele processo, fazer com que a empresa trabalhe com mais eficiência, mais eficácia, mais qualidade. Já o DF mais avançado, a gente já começa a trazer mais a tecnologia dentro da indústria 4.0, ou a chamada transformação digital, quando a gente consegue colocar o empresário em contato imediato, em tempo real, com as informações do seu processo. Seja por meio do seu celular, do seu tablet, do seu computador, onde quer que ele esteja. Então, a gente começa a conectar o processo dele com sensores, que é a primeira ação ali dentro da transformação digital. Já o terceiro programa, que é o DF mais eficiente, a gente vai trabalhar com uma outra vertente, mas igualmente importante, que é a eficiência energética. A gente sabe que o custo de energia é bastante significativo dentro de um processo fabril, e, portanto, intervenções para que haja uma diminuição desse consumo de energia dentro da empresa. Que bacana. O pessoal que acompanha o programa sabe que eu tenho batido várias vezes na tecla que inovar nem sempre tem especificamente a ver com tecnologia. Então, está aqui um programa de altíssima qualidade, gratuito, consultoria grátis, para você que quer inovar nos processos do seu negócio, da sua indústria aqui em Brasília. E aí eu queria, com essa deixa, Alessandra, eu queria que você informasse para os nossos espectadores para quem é esse programa, quem é o público-alvo, qual é o foco que vocês estão querendo atingir e querem ajudar. Nós conseguimos trazer dentro desse programa nenhuma restrição, praticamente nenhuma restrição. Então, como eu falei no início, as empresas dos diversos portos produtivos que temos, dos diversos segmentos produtivos que temos aqui, alimentos, vestuário, madeira, gráfica, uma produção de um bem. Deve haver um processo produtivo para que a gente possa fazer todas as intervenções da manufatura enxuta. E, na sequência, em relação a porte, microempresa, pequena empresa, empresa de médio porte, empresa de grande porte, não há restrição. Que legal. Só dar uma dica para quem está interessado, quais são os caminhos, o passo a passo para se inscrever e como adentrar de vez, definitivamente, no DF+, e conseguir essa consultoria de qualidade. Legal. Nós temos uma plataforma do Senai chamada Avaliação da Maturidade, onde o empresário já começa ali o seu primeiro dever de casa, fazer uma autoavaliação do seu próprio processo, da sua própria empresa. A partir do momento que ele faz essa autoavaliação, nós do Senai temos imediatamente essa informação, fazemos a visita, agendamos uma visita, realizamos todo um diagnóstico para verificar qual desses três programas melhor se adapta àquela realidade, naquele momento, e aí nós iniciamos a consultoria. É importante ressaltar, Tiago, que basta um cadastro uma única vez. Às vezes, a empresa tem interesse de participar dos três programas e está fazendo o cadastro três vezes, não há necessidade. imediatamente após o cadastro, nós automaticamente temos a informação aqui. E aí fazemos o agendamento, vamos até a empresa, apresentamos com maiores detalhes como se dá todo o trabalho. É importante ressaltar também que nós, consultores, vamos trabalhar com todas as informações e conhecimentos que temos e esperamos das empresas o total comprometimento para que os resultados sejam alcançados. e daí a gente segue com a nossa consultoria, certamente tendo como resultado aumento significativo de produtividade e redução significativa de consumo de energia. Então, eu queria agradecer, Alessandra, muito pela sua explicação. É muito importante que as pessoas em Brasília saibam que existem caminhos e existem pessoas prontas a ajudar quem quer inovar no seu negócio, na sua indústria, na sua empresa. Muito obrigado a todo o Senai em seu nome. E eu queria, pessoal, deixar aqui o site. Para quem quer tirar mais dúvidas, quer mais informações, entre no site sistemafibra.org.br barra Senai. Lá em cima vai ter um banner do programa DF+, explicando direitinho todos os três eixos com mais informações. A gente agradece muito ao nosso parceiro Senai. E hoje nós estamos aqui no Senai de Itaguatinga. E eu já aviso para vocês de prontidão que eu quero voltar aqui porque eu vi coisas incríveis aqui na área de automotivo, na área de elétrica, na área de qualificação profissional que a nossa cidade tanto precisa. E nós vamos voltar aqui, Alessandra, mais uma vez para fazer um programa e mostrar para os nossos espectadores tudo de fantástico que é feito aqui no Senai de Itaguatinga. Muito obrigado e até o próximo Inovação semana que vem. Inovação 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 Inovação